Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu vou começar de um jeito diferente hoje, que algumas pessoas nunca me viram, porque esse mês em especial a Doterra está colocando um lançamento que é limitado. Ela trouxe de presente para o dia das mães, para o mês que vem, né? Dia pouco. Eu estou com uma blusa hoje que está fazendo um barulho. Espera aí, deixa eu tentar puxar isso aqui. Isso. É interessante isso aqui, gente, porque assim, a Doterra está trazendo de lançamento agora um kit para o dia das mães. E eu vou dizer assim para vocês, se você puder parar, tira o que você pensa em dar de presente para sua mãe e dê esse presente. E eu vou dizer por que isso. Dentro dos olhos essenciais, existe algo relacionado à vibração. E é interessante isso, porque existem olhos com mais altíssima vibração, que são olhos poderosíssimos, que a gente faz de iluição, porque ele nem pode ser usado puro, porque às vezes a pessoa energeticamente nem aguenta. A vibração dele está muito mais baixa do que a do óleo. E eu, quando eu comecei a usar a rosa pura, eu passava no meu timo, eu estava num momento de muita atenção, muito, muitos problemas emocionais. E a rosa foi o meu destrago emocional. Eu amo esse óleo, gente. Eu tenho ele puro. Eu tenho três vidrinhos puros dele. Já dei várias gotinhas para algumas pessoas que eu amo muito. Em casos, assim, que eu vejo muito terrível, eu uso a rosa. Mas por que que eu vou dizer isso para vocês? Nós somos seres de vibração, assim como as plantas, tá? Só que é importante você entender que existe uma vibração... Quando você pega uma doença, significa que você está num nível de vibração mais baixo do que você devia. Uma vibração boa, boa sim, para mim, está saudável. Essa vibração boa significa 62 MHz. Vanusa, isso parece meio místico. Não, não, não. Isso é energia, energia, gente. Tudo isso é energia. O sol, as plantas, tudo é energia. Você já viu aquelas plantinhas, assim, que a pessoa passa e murcha a plantinha? E a plantinha seca? Você sabia que aquela planta está se doando para aquela pessoa? Ela sente que a vibração dela está baixa e ela está fazendo uma doação energética? Como a natureza é boa? Como ela é mais sublime? E é interessante isso, porque, assim, energeticamente, às vezes, aquela pessoa está numa baixa vibração. Já sentiu aquelas pessoas que chegam perto de você e você, quando ela sai, parece que você está um bagaço? Energia? Parece que você está cansado, parece que você levou uma surra. Às vezes, você estava numa vibração muito boa, mas ela estava precisando de você. E quando ela sai da tua casa, ela ainda diz, vem assim para você, ainda assim, ó. Nossa, é tão bom falar com você, porque ela sentiu que ela foi abastecida, né? Por isso que a gente fala tanto do hum guard, para a gente usar o blend da proteção, para não perder essa carga, né, de vibração, quando você está falando com alguém. Mas, a rosa, que está sendo dada de presente agora, dia das mães, ela é o óleo de mais alta vibração que existe, tá? Ela é muito poderosa, ela tem 320 MHz. Se você precisa de 62 para estar saudável, saudável energeticamente, quando você baixa a tua vibração, você sabia que uma vibração de gripe, ela é 52? Significa que você baixou bem pouquinho e você já consegue pegar vírus? Porque a tua vibração está baixa? Existem vibrações como a vibração do medo, vibração de tristeza. Por que eu tenho falado tanto que os olhos essenciais é importantíssimo nesse momento, para todo mundo falando do que está acontecendo no mundo? Por quê? Porque energeticamente o mundo também está em baixa vibração. Medo, tristeza, luto, são vibrações baixíssimas, vibrações de morte, tá? Você vai falar sobre o mundo. Se você não aumentar a vibração da tua família, você não vai conseguir uma cura, restabelecer energeticamente. Gente, isso é real. Se você medir, tem aparelhos que medem a tua vibração. Então, eu quero te dizer assim, ó, existe um dos olhos no kit soluções naturais chamado Purify, eu vou falar dele hoje. Mas, energeticamente, ele é um óleo que foi feito para realmente mudar a vibração da sua casa. Ele é um óleo para você passar até no piso, limpar ambientes, passar na tua coluna quando você sente que a vibração está baixa, massagear órgãos que estão relacionados à tua vibração baixa, tá? Eu já vou falar deles. Mas, assim, é importante você entender que esse kit que a Doterra está dando, jasmin e rosa para o dia das mães, ele está te dando mais alta a vibração que tem. Por isso que eu amo tanto Sempre Viva, viu, gente? Eu amo Sempre Viva, para tirar dores emocionais aí fortíssimas, né? Mas, ó, esse kit do dia das mães, a Doterra está preparando algo muito lindo para a sua mãe. O óleo de rosa, ele tira a catarse, todo tipo de mágoa, trauma, até mesmo dentro do útero que sua mãe sofreu. Às vezes, sua avó foi abusada de alguma forma, emocionalmente, e aquilo fica na sua mãe e fica um trave naquele órgão também, tá? Nós recebemos, até mesmo geneticamente, até quatro gerações caminham, né? Esses temas, a não ser que alguém quebre isso também, isso também é um tema muito espiritual, algumas, algumas fés como a minha, né? A Bíblia diz muito isso, né? A Bíblia diz, de gerações, né? Então, assim, a rosa, ele tem esse poder energético de quebrar isso, de quebrar isso, tá? E ela vai tirar, limpar, tanto é que ela é o óleo do cardíaco. Se você der uma olhadinha ali, ele vai hidratar a pele, o óleo de rosa é muito usado pra questões de pele, dentro da, dessa questão de fazer cremes, né? Mas eu amo muito ele, por essa ação energética dele, vibracional. Se você tiver alguém na sua casa muito doente, você vai usar esse óleo de rosa na coluna dele, no timo, de hora em hora, tá? E você vai ver uma melhora. Nós temos um testemunho aqui lindo de uma moça que tava na UTI, com a filha da Fábio, né? Se a Fábio tiver aqui no chat, ela coloca como ela usou o rosa na filha dela dentro do hospital, deixaram ela ficar com a filha dela na UTI. E, assim, foi algo que, realmente, até o médico disse, eu não sei o que você passou na sua filha, mas eu sei de uma coisa, ela tá de alta, 24 horas, de tão poderoso que é esse óleo, gente, energeticamente. Agora, quando você tá com um corrimento vaginal, pra você ter uma ideia, você tá com 52 MHz. Significa que você baixou do 62 e tá numa frequência muito baixa. Você pega a gripe. Frequência de morte, você sabe qual é? A frequência de morte é 25. 25 você já morreu, você tá numa frequência. Aí o teu corpo realmente baixa essa vibração. Então, é importante vocês entenderem de frequência dentro dos óleos essenciais, a parte de vibração, ela é real, tá? Agora, o jasmin, ele é um óleo que eu uso muito, 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 muito. Pra quem tá baixa libido, problemas de fertilização, eu não vou poder usar os nomes, mas eu vou dizer, mulheres, dentro da medicina chinesa, aqui ó, embaixo, nessa partezinha de dentro do seu pé, aqui no calcanhar, né? Quando pega esse ossinho, aqui tá teus ovários. Você vai massagear o jasmin ali. Massageie jasmin também nos seus pulsos, massageie no seu timo, massageie atrás das orelhas, massageie no seu corpo, no baixo ventre. E eu vou dizer uma coisa, pessoas que têm baixa estima, se sentem feias, não se sentem empoderadas. O jasmin vai fazer todo mundo virar o rosto pra você e dizer linda! Você vai se sentir linda! Ele é um óleo realmente do poder, da sedução, do te fazer se sentir a! A! Mulher! Eu amo esse óleo, gente! Desde que comecei a usar ele, eu falei assim, eu não acredito que esse negócio melhora tão rápido assim o humor da gente. Ele é incrível, tá bom? Então, ele é incrível. Então, vou dizer aí, dê pra sua mãe esses dois olhos. Ah, o Citrus Blanc, que a do Terra tá dando, o Blen, ali, né? Que a do Terra tá dando esses nomes aí em inglês, é difícil pra mim, viu? É mais fácil pro Cauã. Mas ele também, ele foi feito dentro, ele é uma sinergia feita exatamente pra aumentar e promover a energia da casa. Esses três olhos, eles estão ligados energeticamente, tá? Por isso que esses três olhos que vêm no kit da sua mãe, é pra elevar energia, trazer melhora de humor, tirar a tensão e o medo das casas hoje no Brasil, tá? Então, assim, se eu posso dizer, quer dar um presente? Compra isso. Inclusive, pena que só dá pra comprar três, né? Três por ID. Você não pode comprar mais do que três pra poder não faltar pra todo mundo. E é só enquanto durar. Então, acabou a live? Entra lá no teu escritório virtual e compra ele. Por que que eu vou dizer isso pra você? Até pra você dar de presente pra uma tia, pra uma avó, compra os teus três e deixa guardado. Dia do aniversário você entrega eles. Porque eles são exatamente pra esse momento que o mundo tá vivendo, tá bom?